Fala aí galerinha, como vocês estão? Olha quem voltou aqui a fazer vídeos. Vamos falar aqui da praia, dessa festa na praia, que virou um enterro porque fizeram desse evento aqui. Mas na verdade eu acho que fizeram dele o pior evento, com certeza é o pior evento da estação. Todos os outros eu acho que tem heróis mais interessantes do que isso. Bora entender aqui o porquê. Se você ganhou alguns desses heróis, aí já fica aqui a análise. Bora começar aqui com a Amazuga. Qual o problema dessa heroína? Ela chega com os dois anos de atraso. Essa habilidade aqui, dois anos atrás, seria alguma coisa. Você tem 283, que é o que batia o Ico Torso de Kalevala. Você tira 24% de defesa. Normalmente o Herói Rápido não tirava 34%. Então fazia sentido essa daqui tirar 24% dois anos atrás. E aí a duração do efeito é redefinida quando o alvo recebe imagem de status. Causa dano a estringi-lo. Isso aqui seria ok dois anos atrás. Rápido. Essa passiva é muito boa. A melhor coisa desses heróis da Praia Novos é essa passiva aqui. Isso daqui realmente é muito bom. Porque você aumenta aqui o ataque com emblemagem e isso daqui aumenta. Isso daqui em dois turnos é muito interessante. Até porque não depende da habilidade dela. Se ela for travada por um mau freak e perdeu o especial, isso daqui ainda acontece. Então isso daqui é algo incrível. Mas para por aí, né? Ela é uma heroína realmente que chega atrasada. E isso daqui hoje em dia já não tem mais efeito. Porque você tem um monte de herói lançando que bate 280 em todos. E às vezes é rápido ou médio. E essa daqui bate 280 em 3. É um tanto complicado. Tem muito herói que tira muito mais que isso. Na verdade, essa heroína aqui é uma espécie de Evelyn piorada, se você parar para pensar. Porque a Evelyn bate 215 e é mais fraco, tudo bem. Só que a Evelyn tira 56% de defesa elemental. E a Evelyn dissipa. E o traje da Evelyn que atualizou ainda tem uma passiva que eu não lembro agora qual é. E ainda tem o negócio aqui da família. Então a Evelyn é muito mais interessante de usar do que essa Mazoga aqui. Então eu só recomendo essa heroína para quem pegou e não tem realmente, está muito ruim de verde. Aí tem que upar mesmo porque pelo menos isso daqui é bom. Ela tem uma resistência aqui, um pouco de resistência de dano de malhas. Tem status atualizados. Então dá para usar, dá para botar aí na defesa, no flanque esquerdo ou na ponta esquerda. Dá para usar. Mas ela não tem nem um pouco de competitividade frente aos novos heróis que estão aparecendo aí. Então eu vou dar a minha nota mediana aqui. Nota 3 de 5. Agora a gente tem que ter esse tubarão Dave Wavey. Eu achei muito estranho essa proposta porque... Cara, esse tubarão ele junta dentro dele duas coisas muito equivocadas para os dias de hoje. Número 1. Cura de... Cura fixa. Número 2. Cura por turno. Por que cura fixa é ruim hoje em dia? Porque existem os emblemas master que apareceram no jogo que aumenta vida. Existe a segunda quebra de limite e existe principalmente a tropa lendária que dá muita vida. Então quando você ganha muita vida, cura fixa não te salva na partida. Não, a cura fixa ela não te traz mais de volta para a partida como fazia antigamente. O que te traz hoje de volta para a partida é uma cura de porcentagem. Porque uma vez que o cara tem 4 mil de vida, se ele cura 40%, 50%, vai voltar ali mais de 2 mil. Porque entra também às vezes algum bônus de... Algum bônus de cura. Pode entrar ali mais de 2 mil de cura. Se for o herói que tem aquela tropa que ainda dá um pouco mais de cura, tipo o que colocam na vivica, ainda entra mais um pouco de cura. Então a tropa de porcentagem ela te traz de volta para a partida porque ela recupera uns 2 mil de vida. 1.500, 1.700, 1.800. Se você tiver quase seus heróis quase na morte, ela te traz de volta para a partida. Essa cura não traz de volta para a partida. Se você curar 500, o que é 500 para uma pessoa que tem 3 mil de vida? Você vai tomar um especial que tira 400 de todo mundo que hoje em dia tem, ou 400 de 3, você vai morrer de qualquer jeito. Então não adianta curar. Então cura fixa hoje em dia é complicado. Tem que ser uma cura forte para ser fixa. Então ele já tem esse equívoco, cura fixa. Pelo menos é uma cura além do limite, mas ainda para ser mais ruim que isso, é só se essa cura não fosse além do limite. Então pelo menos é além do limite. Não é completamente ruim. Mas ainda é ruim porque é uma cura que vai durar 4 turnos. Podia ser uma cura de 2 turnos. Aí curava 250, 250. Mas não, sendo uma cura de 4 turnos, vai curar aí uns 130, um pouquinho mais, por turno. Como é que você vai ser salvado com uma cura de 130 por turno? De gente que hoje em dia bate aí 600%, 500%. Nem todo mundo tem. Eu tenho esse daqui, por exemplo, que aqui na carga 2 ele tem como bater 550. E na carga 3 ele tem como bater 700. Tudo bem que não vai bater para matar, porque tem que bater com a vida cheia. Mas ainda assim é um dano forte. E aí tem gente que tem os novos heróis que estão vindo e que vai vir mais, que estão batendo 600%, 700. Tem um até planejado aí para bater 800%. E aí essa cura não salva. Levando em conta que essa cura não salva, você é obrigado a levar mais um herói de cura. E aí você vai gastar 2 na equipe para ter herói de cura, sendo que é meio capenga. Aí ele tem também isso daqui, que é ótimo, já falei. E aí depois ele vai dar um bônus de defesa de 30%. Cara, podia ter aloprado nessa defesa, já que essa cura não é muito boa. Bota 50% de defesa. Mas não, 30% de defesa. E todos os aliados ganham 20% de geração de mana. Isso aqui é bom. Ajuda os heróis, principalmente heróis rápidos, a jogar pedra no vazio e já ativar. Então você pode ter esse trufo aqui. O problema é que ele realmente não te salva. Então você vai ter essa defesa. Ainda que você vá por essa estratégia aqui de aumento de mana, você vai ter essa defasagem de... Defasagem de precisar de mais cura. Então é um tanto complicado dar jogo para o da Avei. Principalmente em defesa. Esse herói que nem vai aparecer em defesa. Inútil. Essa cura pode ser dissipada. Esse bônus de defesa pode ser dissipado. Essa geração de mana pode ser dissipada. Ou seja, você botou um dissipar e você acabou com esse herói. E hoje em dia existe dissipar de passiva. Que o cara bate e a passiva dissipa. Então realmente não tem jogo para o da Avei. Coisa boa dele aqui é geração de mana e essa passiva. Mas eu acho que é pouca coisa para um herói de 5 estrelas. Para a gente gastar item de ascensão, emblema, emblema único. Eu não faria isso. Então eu acho o da Avei bem ruim. E ele vai receber a nota 2,5. De 5. Se você quer se defender e cura por turno, o traje do Passapartor é melhor do que esse daqui. Passapartor da terceira temporada. Aí a gente tem esse daqui. Esse daqui é o único dos novos aqui que tem jogo. Esse herói tem jogo. De novo, passiva ótima. Imunia água. Uma resistência de 20% aqui de efeito de malha de status que causa dano. Causa 275 de dano ao alvo e inimigos próximos. Não é muito perói lento. O alvo e inimigos próximos recebe 225 de dano por cada mal de status recebido por 4 turnos. É isso daqui que faz dele ter jogo. Porque você vai jogar em 3 e os alvos e inimigos próximos vão receber 225 de dano por cada mal de status recebido. Então se depois de você bater aqui com a Zenuqua e você jogar malha de status em cima, os 3 vão tomar, além do malha de status, mais 225. Se você combina esse herói com aquele tipo de herói que o minion dele causa malhas de status, por exemplo, uma beira. Aí ele vai tomar toda hora. Toda vez que o minion bater, os heróis vão tomar isso daqui. No caso da beira, quando o minion dela bate, ele coloca 2 malhas de status. Ou seja, o herói vai tomar isso daqui dobrado. Então esse herói é muito bom de usar com beira. É muito bom de usar com Sanquan. Sanquan. Porque o minion do Sanquan, quando bate, deixa um negocinho de fogo. É muito bom de usar com esses heróis do Goblin, que tem mega minion que quando bate, deixa um malhas de status, como é o caso da Madhammer. O mega minion dela, quando bate, ele faz não poder se expurgar. Ele deixa um malhas de statuszinho que não pode expurgar, nem transferir. Peraí. O malhas de status ao alvo atingido pelo ajudante mega javelin negro não podem ser expurgados. Então quando lança lá um negocinho, não dá pra expurgar malhas de status. É isso que o minion da Madhammer faz. Tem outros que fazem outras coisas, né? Outros minions lá que vão não deixar... Agora eu esqueci, mas tem outros lá, né? Tem aquele verde, tem o Bun em Fang, parece que o dele também faz alguma coisa. Então esse herói, ele vai fazer um combo com esse tipo de... O combo perfeito dele é com esse tipo de herói. Quando o minion bate, causa um malhas. E é isso que pode acontecer toda hora. Porque se o minion do Sanquan... O Sanquan faz 5 minions, um em cada um. Se dois desses baterem em um alvo só, ele vai tomar isso aqui dobrado. Se dois minion da Bera baterem em um alvo só, ele vai tomar isso aqui quadruplicado. Então esse daqui é muito interessante pra derrotar os inimigos. Só que ele é lento. Então pra potencializar bem esse herói, eu usaria com tropa Sticks, no melhor dos cenários. Ou Mágica. Nível 27... 29 Mágica, 27 Sticks. Isso aqui é ótimo, bacana nesse combo. Mas fora desse combo, isso aqui pede muito potencial. Então não é pra todo mundo esse herói aqui. Aí, o invocador e os aliados próximos ficam imunes a novas malhas de status por 4 turnos. E 4 turnos é um turno bom, inclusive. E recuperam 225 de vida por cada mal de status que receberiam. A mesma coisa é legal também pra enfrentar a Bera. Só que como hoje Bera sumiu das defesas, é legal pra enfrentar a Sanquan, que também não aparece tanto nas defesas. Mas é bom pra enfrentar os Mega Minions. Mega Minions que dá malhas de status é interessante, porque toda vez que ele bater, você vai recuperar 225. Ou outros minions que causam efeito que agora eu não lembro se tem. Deixa eu olhar aqui no top 10 pra ver se eu acho alguma coisa. Olha, esses heróis mesmo não sendo Goblin, lá do evento do Goblin, ele também tem esse Mega Minion que bate e deixa alguma coisa, né? Esse aqui deixa um sangramento bem forte. E assim, né? É proteção, de qualquer forma. Esse buff é proteção, então você vai se proteger aí de alguns malhas chatos. Então esse daqui é um pouco melhor, eu acho, do que os dois lá. Mas pelo fato de também ser limitado a você escolher a equipe certa pra enfrentar, ou o aliado certo pra enfrentar, perde um pouco de força. Porque se você não tem um aliado certo, ele é um herói que bate, assim, você não vai ter que fazer muitos combos e o dano não é alto. Então ele fica, eu acho bonzinho. Mas a nota também não é muito grande, então ele fica aqui com a nota 3,5 de 5. Eu vou falar de uns outros aqui agora. Falar da heroína do mês. A Viana. A Viana, aqui tá dizendo queimadura, mas eu acho que resiste a veneno, né? E aí essa passiva aqui é legal, que o pessoal dos Três Reinos tem. Esse personagem ganha 5% de mana ao receber um reforço. Ou acumulação positiva, isso é ótimo. Causa 300 de dano ao alvo e inimigos próximos. Ela já bate mais forte que o cara que eu acabei de comentar. O alvo e inimigos próximos ficam imunes a novos reforços de efeito de status, isso aqui é ótimo. E por 4 turnos, então só essa daqui já é útil, ela já é útil. Porque essa daqui a gente usa contra-ataque e várias outras coisas que podem vir a causar problema. O invocador e os aliados próximos ganham 50% de chance de golpe crítico. Então é interessante você usar essa heroína, se você usa no 3,2, é interessante você usar com 2 heróis amarelos, né? Ela não pode ser a heroína sozinha. Porque aí você perde um pouco de força de pedra. Como ela dá força de pedra para quem está do lado e ela vai receber um desses buffs, é interessante que quem esteja do lado dela seja amarelo. Para você realmente ter esse potencial de dano de pedra. E esse vínculo aqui é 5% de chance de esquivar. 5% de chance de esquivar, né? Por 6 turnos. Como não especifica, então eu acho que essa esquiva aqui é esquiva geral, né? Essa aqui é uma heroína funcional, não tem nada de muito especial. Então ela vai funcionar, para quem não tem muitos heróis aí, vale a pena upar. Não é competitiva em defesa, não é competitiva no alto nível. É mediana boazinha, então ela recebe também mais ou menos aqui a mesma nota do outro ali. Ela fica com a nota de 3,5. Dá para upar, mas não é competitiva muito não no alto nível. A não ser que você seja muito carente dessa habilidade de bloquear reforço. Porque isso aqui realmente salva em diversas situações. Aqui a gente tem o novo herói do Constructo. Hina Glow. É um herói lento de provocar. É o provocador a 3 turnos. Ele dá a todos os aliados. Recuperam 1.200 de vida reforçada ao longo de 3 turnos. Então é a vida que passa do máximo. A vida reforçada, já diz aqui, passa do máximo e não dá para dissipar. Ele vai armazenar o dano causado a ele por 3 turnos. E depois de 3 turnos ele vai liberar esse dano. E causa a todos os inimigos. Até o limite de 1.200 de dano. Este efeito não pode ser dissipado. Herói de provocar, ele tem uma característica. Duas características. Ele tem que ser um herói que se protege. E ele tem que ser um herói que faça alguma coisa para os aliados. Que cause algum incômodo. Esse herói dá uma cura por turno. Então ele até que se protege. Mas eu acho que não é uma proteção tão eficiente. Ele não ganha defesa. Ele não ganha... Assim, ele se cura igual o Oniwaka Maru também se cura. Mas eu prefiro, por exemplo, o Cavaleiro Sombrio se protege mais. Aquela defesa do Krampus que vai aumentando. Eu acho que também... Junto com o Minho em cima dele. Eu acho que também se protege mais. Só que assim, é uma proteção. Vai dar uns 400 de cura. E isso daqui é muito chato. O Enxofre também tem isso daqui. E bater 180% assim é bem chato. O que acontece com esse herói? Tem jogo para esse herói? Eu acho que é fácil de lidar com esse herói. Porque vai ser fácil. Porque normalmente o herói de provocar, ele causa alguma coisa nos aliados. Que causa muito incômodo na gente. Por exemplo, você vai enfrentar um Cavaleiro Sombrio. Você não consegue ignorar ou provocar. E os aliados próximos. Porque está todo mundo bufado com aquele buff de ataque muito alto. Se você ficar jogando pedra, você vai tomar um ataque muito forte dos aliados. A mesma coisa é o Krampus. O Krampus dá 50% de ataque para os aliados. Que é um negócio também que é incômodo. A Rainha Ana. Ela dá, não sei se é 40 ou 50% de geração de mana. Então se você não tomar cuidado, todo mundo vai ativar e jogar especial na sua cabeça. E o Ludwig nem se fala. Não dá para você ignorar aqueles dois flancos ganhando mana toda hora. Esse daqui dá para ignorar. Os adversários seus. Vão encher vida. Só que assim, você consegue esperar 3 turnos. Ah, vão encher vida. Tudo bem. Você consegue se proteger. Você consegue dar um buff de ataque. Se curar. Fazer várias coisas que você consegue esperar esses 3 turnos. Não é um problema. Os adversários não vão ficar super tunados de alguma coisa. Então, eu acho que é relativamente tranquilo lidar com esse herói. Ele tem um problema. É fácil de lidar com os adversários. Mas pode ser que seja muito difícil de derrubar ele. Porque ele é monge. Então, como não dá para dissipar nem a cura. E nem esse negócio aqui. De armazenar dano. Ele pode ser o grande problema de causar dano em você. Dá para contornar. É só você não bater nele. Mas pode ser difícil de derrubar ele. Porque se você não bater nele, você não derruba ele. E se você não bater, ele vai se curar 1.200 além do limite. Vai ficar com uma vida imensa. Então, o que dá para fazer? Dá para você usar herói que reduz vida máxima. Como, por exemplo, a Smart Tongue. Alguma coisa assim. A Goblin Verde. Tem outros heróis que tem essa habilidade aí que reduz vida. Você pode tentar bloquear a cura com Misty Weave. Com o Sargaço Traje. Ou com outros heróis que bloqueiam cura. Só que assim. Ele é monge. Ele pode esquivar. Então, pode ser meio difícil de derrubar ele. Mas, às vezes, se você ignorar ele. E talvez mirar, por exemplo, nos flangos. Pode ser que dê para derrubar os flangos. E aí, depois, você lida com ele. Não sei também se é boa ideia. Tem que testar na prática. Porque ele tem isso daqui que fica batendo. Então, eu acho esse herói bom. Eu acho que o jogo dele nem é tanto indefesa. O jogo dele é mais para atacar. Eu acho que para atacar, como ele é um herói de provocar. Que cura. Ele dá um baita de um suporte. Nos dois sentidos, né? Tanto do provocar. Como ele é um herói de cura. Então, você nem precisa. Porque, às vezes, você bota ali um Krampus. Um Lundvig. E aí, você tem que levar também um herói de cura. Esse daqui não. Ele pode dos dois no mesmo. Então, ele realmente é fora da curva nesse sentido. Para atacar. Então, eu acho que eu vou dar uma nota um pouco mais alta para ele. Por causa desse potencial. Ser um baita de um suporte para atacar. E recebe, então, nota 4,5. Por hoje é isso, galerinha. Escrevam nos comentários. Que tipo de herói. Quais heróis vocês querem análise ou evento. E aí, eu vou trazer, tá? Nos próximos dias. Eu vou tentar me organizar aqui. Eu já estou me organizando para voltar a postar vídeo com mais frequência. Beleza? Obrigado por estarem e continuarem aqui no canal. E assistirem os vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.